Baby, tornou-me Vai porque sou tua Baby, tornou-me Baby, sou tua E ela me disse, tornou-me Be, tornou-me Sabes, só quero a rua A rua Mas vá lá, não me preocupa Não me preocupa E eu disse, tornou-me, tornou-me Tens uma velha que eu sou tua Sou tua Tu gostas da rua, da rua Mas estou bem porque estás numa Porque estás numa, yeah Tu gostas da rua, yeah Baby, tornou-me Baby, 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 eu sou Baby, tornou-me Baby, 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 eu sou Baby, tornou-me Baby, 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 eu sou Foi que se tu Foi que se tu Baby, tornou-me Baby, uh Só quero a rua Baby, uh Quero-te a ti Mas quero umas a street Quero-te a ti Mas quero umas a street E ela me disse, tornou-me Be, tornou-me Sabes, só quero a rua A rua Mas vá lá, não me preocupa Não me preocupa Eu disse, tornou-me, tornou-me Tens uma velha que eu sou tua Sou tua Tu gostas da rua, da rua Mas estou bem porque estás numa Porque estás numa Baby, tornou-me Baby, 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 tu Baby, eu sou tua Baby, 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 eu sou Baby, tornou-me Baby, 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 tu Easy Middle-me to the store Baby, baby, чи A casa, a casa.